Olá, tudo bem? Meu nome é Willis Carpinho e todo dia a dia eu faço investimentos em ações para aposentar na prática. Que é pensando em viver de renda para longo prazo. Se você que se interessa com isso, fique nesse vídeo. Que é focado com um aporte pequeno, de pouco dinheiro, comprando 13 ativos, 12 ativos se não me engano. Ou 11 ativos de uma forma rápida. E também se você gosta desse conteúdo, se inscreva no TV. Então vamos lá, vamos lá, vamos comprar as ações agora. Então vem aqui, eu vou ver qual que eu vou comprar. Por exemplo, uma ação da Energia 1, uma, uma, uma. Vem aqui, uma aqui. Uma ação da companhia elétrica. Esse vídeo aqui, eu vou mais rápido, vou mostrar como é fácil. Eu já comprei uma empresa, vou comprar outra. Eu já fiz a minha análise e já sei quantas que eu vou comprar. Com o meu dinheiro, uma base também. Esses que são os códigos das empresas, viu gente? É bem simples, é ruim. É jogo rápido. Comprar, não, tô comprando. Já comprei quase 5 empresas. Eu faço isso aqui uma vez ao mês, bem rápido. Ó, Santander também bem rápido, com pouco dinheiro. As ações são de 15 a 20 reais, mais ou menos, se você ver aqui. Bem simples, ó. Uma de cada, mais ou menos, que eu tô comprando. Ficando só as de quase 13 empresas, 12 empresas. E agora eu já peguei todas, ó. Deixa eu ver meu dinheiro aqui. A única diferença é que eu vou comprar 3 da Whirlpool e 2 da Panatlântica. E um BB Seguridade, que eu esqueci de colocar lá, coloquei aqui, já comprei. Então são 2 da Panatlântica, 2, R$ 55 e mais uma, e mais 2 da Whirlpool, que tá aqui em cima. Aí acabou meu dinheiro, eu comprei. Pronto, todas as ordens são enviadas. São várias empresas, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma. Não acredito que eu comprei todas. Sobrou até um dinheiro, não sei se eu comprei a mais, mas eu vou comprar uma energia elétrica aqui. Que é mais uma ação da energia elétrica. 44 reais. Mais uma aqui, ó, 22. Executado. Então quase todas foram executadas. Menos a... Também temos a Graciotti. Vou aumentar o valor que eu quero pagar nela, pronto. Tudo executado. Menos a parte 3, que é uma empresa que tem pouca liquidez, que vai ser executada depois. Então espero que tenham gostado. Esse aqui é um vídeo com pouco dinheiro. Vou fazer um vídeo também com um pouquinho mais de dinheiro, onde vou explicar mais sobre as empresas. Esse vídeo aqui é mais pra você ver na prática. Lembrando que esse vídeo não é uma... Não é uma recomendação de compra. É somente um incentivo à educação financeira de uma forma rápida. Onde você pode ver que o investimento não é um bicho de sete cabeças. É coisa simples, que vai garantir o seu futuro. Muito obrigado, viu gente? Comente, se inscreva no canal, participe do Superteio. Veja o curso e aprenda investimentos.